Eu encontro esse casal, que é o Vanim e a Nicinha, casal da Pondeon. Quem virou casal desde quando? Desde 2009, onde a gente se conheceu, no Festival de Sanfonas, em Ligueira do Norte. Foi lindo, né? Se encontrou, as sanfonas se uniram e foi o elo. Atualmente moramos aqui em Maranguado e tocando em toda a região metropolitana, fazendo forma de serra, respeitando as raízes dos Gonçalves, do Minguinho, do Bacomar. Agora, você vai te perguntando, quem dos dois manda o melhor do meu nome? Então vamos mostrar pra gente um pouquinho do trabalho de vocês. Eu já sabia que um dia senti saudade sua, pedia reto todo dia aquela lua, que me inspirava em teu olhar para cantar. Ok, a gente viu a Nicinha cantando, né? Vamos agora trocar os papéis, vamos ver ela tocando também o acordeon. Música Eu vi o segredo, menino, cadeiro do peito que a noite passada quase desinjei, pela madrugada eu ia revelar. Então quando o amor diferente estava a luz no Brasil, eu me espalho se vi lá no céu, uma estrela cadente de se mudar. Ai, eu semprei das palavras doces que um dia eu falei pra mim, que tanto, tanto, meu amor me beijou com ninguém, que flutuou nos braços, mudou os seus planos e nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Música 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 Música